Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na Totune Bebe, bebe red limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Um grito primeiro Batalhar é rolê, é concentração da gangue O que vocês querem ver? Jogue! Batalhar é rolê, é concentração da gangue O que vocês querem ver? Jogue! De dia até maria eu vim para Guarulhos Já que os MC é ruim eu vou levar só dois intúdios Na bagagem tudo entrou Mas agora, por favor, quero reimaginível Porque o meu link parou Então é plenos e eu pensei no Abramos Aquele site que todos que usamos Os músicos registramos As músicas faz agora vez nessa disciplina Eu só registro o som, esses aqui registram a rima Cê vê como é que é diferente de quem é Artista aqui na mídia, mas é mídia se quiser Eu faço o meu corre até ganhar minha cana Vou ganhar o de mil real e tirar onda com os bacana Não vai ganhar mil real Cê tem culpa Não ganha mil real Vai voltar só pra sua casa com mil desculpa Eu só vou com essas fitas Sabe que eu já chego Cês desacredita Falando o Brenos Branas É tempo, é cronos Tabela periódica BR Brenos Bromos Se é que você entende Eu faço rima certamente cê se rende Pois eu ganho da toa de ficar na bad Pois é Brenos Bromos, é tabela, é sua breaking bad Mas ae, cê sabe se é da falha, é sua bad É isso que senti cá após a batalha Roux 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 Tabela 법 Rzepa Tá ligado? Independente mano, eu vou moda no meu versado Os cara quer ver sangue tio, mas na situação Se liga mano agora, não é questão de emoção Sei que todo anjo quer ver sangue é na função Mas tô cansado disso na quebrada Já vi bariz irmão cair no tio Independente, cê tá ligado mano, é torrente Bateu de vez, cê tá ligado com bagulho, é mó função Cê tá ligado João mano, é questão de ramilação E quem viu viu, não é panela, os moleque é muito louco Tá ligado, é só favela, vai vendo a ecusão Cê tá ligado, pé no grau Moleque dica memo em cima do instrumental Escreve sangue, mas a moral, cuzão O bagulho é louco e eu chego sem emoção Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pro outro porque o bicho é de bandido Geral tá rendido, geral tá rendido Então bota a mão pro outro O bicho é de bandido, mas aqui eu não tô rendido Não faço verso, sabe que agora eu vou além Rimando é peste, eu sou da leste Vilão que é vilão, minha amiga, faz bandida, vira refém Aê, é só cê pegar, cê fala até de mil Mas você vai negar, ele falou de mil Mas pelo amor eu não me ausento, é metade de mil Vai ganhar do Breno, outros 500 Pô, será que você pega? Sabe eu vou rimar nessa daqui, você não nega Tinha até o Magneto na batalha, cê entendeu? É sangue, se prepara, vou arrancar o mental do seu Pô, será que não saca? E certamente não é matemática, mas a derrota é exata Magneto, magnésio, cê falou até em tabela Periódica, mas veja como meu, versei insano É promo, por isso que eu sou mexicano louco Com essas rima e papo torto, você tá ébromeando Então, eu vou te ver aqui nessa sessão É bilingue e multiverso pra tocar o coração Você tenta o universo, só que cê não fez direito Ele queira, nessa foi, consegui ter, mas não respeito que você Então é isso aí, eu percoar, mas nem preciso dele pra poder tá tirando o chão Porque eu sei que todo o ar que eu tô perdendo Encontro dentro do futebol do povo que hoje o fiquinho deu E é isso, meu compromisso é feito Palavras e do modo mais perfeito eu vou tá aqui dizendo Que ele aqui pode passar pra minha fase Você como no regional, tá só perdendo Rapaziada, eu peço desculpa pelo som, mano Mas mano, tem que tomar cuidado aí pra não pisar, tá ligado? No mau contato aí, vamos tomar cuidado por favor, mano Pra gente não estragar essa festa que tá linda demais, mano Vamos lá, vamos começar a botar Jurados, decidem aí rapidão Vai, um, dois, três Todd por vocês Beleza, vamos lá rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ryder Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Breno e Todd, vamos ver Ryder é monstro Anônimos pro Ryder aí, rapaziada Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sunk! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sunk! Eu olho ela rimando no beat, você não pode Sabe que eu me pergunto como é que pode A plateia perguntou se minhas rimas é de verdade Cês tão achando que eu tô copiando a menortose? No beat, ela não pode, mas faz o seu papel Se eu quis nem se fuder, não era beat, era um motel Então cê fica susta, que aqui tem mais conduta Você só fala rima, mas nunca maneira astuta Demorou, você falou até de papel, do papal, do papel é Conan, Kennan e Kel Só que cê sabe, cê sabe, sua mente é burra A vingança do Jedi, por acaso quer uma surra? É Conan e Kel, por acaso quer uma surra? Agora eu vou dizer como ele tá perdido aqui É Conan e Kel, só que eu não sou isso Eu sou o Inity, o Smith, você é perdido aqui Tudo bem, só que eu faço essas versos na levada Cê quer o que? Um refrigerante de laranja da quebrada? Aê, você não arruma nada E certamente eu demonstro como, agora aqui é só rajada Se eu quisesse um F de laranja, eu admito Nem pediu e cês me deram, um laranja de três litros Então, cê quer o que? O que é meu duta? Ele é um fã que eu tenho elaborado na conduta Ele é bandida falsificada, esse é o karma Laranja que cê conhece é só a punta da sua arma Aê, deixa eu me pegar aqui Mãe Stress Ô, ô ô, ô, ô ô Por que a punta da arma de você eu tenho dó Menor TOD, você colou na minha ban Mas você tava de ar só A minha arma é preta e não pare Quer minha colorida e não vai jogar Free Fire É o que? Eu não sei como é que é Ô mano, seja festa da questão 10, 10, zero Eita porra! Da porra na oito! É tudo ótimo! Vamos lá! E aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Todd! Vamos decidir? Brenos! Todd! Bem parecido, vamos ver pelos jurados! Jurados, três, dois, um! Um pra cada! É um pra cada e o bagulho foi louco, igual aquela vez! Vamos decidir no barulho, rapaziada! Por favor, mano, é muito trampo pra contar, a gente precisa ir embora, mano! Vamos fazer o barulho, vai! Vocês conseguem, eu conto em vocês! Barulhos pra um só! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Todd! 91 Barulhos e mão pro alto pro Brenos! Barulhos, barulhos pro alto pra Todd! 90